Música Luís, boa tarde. Olá Joana, boa tarde. Muito gostei de ver-te outra vez. Igualmente, um prazer. Luís, é o segundo ano que o Santander TOTA está a apoiar a Volta, certo? Certo, nós estamos pelo segundo ano, 2017. Fizemos um alanço muito positivo em 2016. A Volta a Portugal é de facto um evento esportivo único em Portugal. Não só porque galvaniza o país, é um evento, de nosso entender, para além de ser geograficamente descentralizado, cumpre aqui uma função de grande proximidade a várias regiões e à população. Recorremos muito bem em 2016 e estamos cá com igual patrocínio, com a mesma força, com a mesma determinação. Quais é que são as tuas expectativas para este ano? Nós temos uma política que é, ambiciamos sempre mais e melhor. Acho que isso deve ser inerente a qualquer português. Nós que temos dado provas ao longo da história, de gostarmos de fazer sempre diferente e melhor. São muito altas as minhas expectativas, as expectativas do banco também. Nós vamos estar a cobrir a Volta toda. Temos cá a comunidade imigrante também. Envolvemos a nossa rede comercial, os nossos diretores do balcão, que estão envolvidos quer nas partidas, quer nas chegadas. Temos também atividades diferentes para animar a população que aqui vem nos nossos estandes. Portanto, acredito que seja, que quero que corra tudo muito bem e espero que sim. Obrigada, Luiz. Obrigado, senhora. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto